Fala seus compradores de rio e ação entre amigos, como é que vocês estão? Sabex aqui pra mais um vídeo, bora! Bora mais um dia, bora fazer uns fuginhos, bora cobrar, bora receber, bora pagar e assim a gente inicia mais um mês aí, bora fazer um mês de agosto top! Bora pessoal, fazer então mais um fretinho aí, carzinho a gente vai iniciando o mês pra fora por enquanto eu não vou, vou ficando por aqui, não apareceu mais nada depois que eu cheguei eu cheguei segunda-feira, hoje tá iniciando quarta pra fora, ainda não apareceu mas eu tô evitando pegar viagem, quero fazer só as regionais mesmo essa semana, até o final da semana que vem a minha mulher tá de férias no trabalho então a gente tá indo pra praia hoje e eu quero ficar por off, indo e voltando as crianças já estão com escola, de manhã eu venho com as crianças, fico o dia aqui final do dia eu volto com as crianças e a gente passa a noite lá na Jaguaruna a gente vai ficar lá até semana que vem a gente vai nessa pegadinha aí fazendo fretinho menores, né? então aqui nível regional que o cara consiga fazer em horário comercial, então bora! cara, esse mês meu não foi ruim, fiz uns fretes bons, não dá pra reclamar tenho dinheiro legal pra receber esse mês, mas podia ser melhor porque já não é de hoje, já tem uns dois, três meses que a finaleira do mês, ela vem me salvando aparece sempre uns fretes bons ali na última semana como eu fui pra Bahia no final do mês ali na última semana eu tinha dois fretes muito bons pra fazer, eu acabei não fazendo porque eu tava na Bahia, tava perdendo então podia ser melhor mas eu não sei que fenômeno é esse, cara, que tá acontecendo comigo pelo menos de patinar boa parte do mês e depois do dia 20 dar uma melhorada não sei, tá me salvando mas esse ano tá esquisito, cara, tá pra transporte também não é exclusividade de um ou dois setores, de um segmento é claro, sempre que alguém ganhando da crise, tem gente que ganha com remédio, com a doença vendendo remédio, tem gente que ganha com a morte aí o mercado funerário que não me deixa mentir, não vai ser uma crise dessa que vai deixar de alguém ganhar mas o que se vê realmente é a gente passando o trabalho mesmo aí a gente patinando em todas as áreas, todos os segmentos do transporte vamos chegar aqui pra primeira coleta fazer aí um servicinho e já volto aí, segura pessoal, primeira feita, tá pra segunda pra ver se eu termino de manhã, essas aqui pra tarde, tá livre e levar minha família pra praia, cara tem que levar meu carro também, meu carro de passeio pra manutenção lembra que eu comentei com vocês que quando eu tava indo pro aeroporto de Floripa quando eu fui pra Bahia o carro ficou uma semana lá no aeroporto de Floripa no caminho ali na laguna ele acendeu a luz do sistema a injeção sistema, o carro pegou o modo de segurança fui me arrastando até Floripa de terceira marcha porque tinha um avião e tal, aquele negócio todo pra não perder ficou uma semana lá quando eu peguei ele agora, nessa segunda-feira de novo domingo de novo, pra vir pra cá tava com a luz do sistema acesa ele não tava no modo de segurança então eu fui vindo devagarzinho esperando que uma hora essa porra vai entrar em modo de segurança vai dar aquele sol avanco a gente quase morre de susto na BR o cara vem acenzinho ali cai pra terceira marcha, cara sem contar uma porrada que dá ali a força porque reduz a caixa quase voa na BR aí eu fui vindo devagarzinho setentinha, oitentinha quando chegou na laguna de novo no pedágio da laguna agora a gente já andou bem mais porque a laguna tá bem pertinho que meu acionou segurança de novo aí a gente veio de terceirinha até em casa com a graça de Deus o carro chegou eu acho que é câmbio óleo de câmbio alguma coisa ali que esquentou tem que trocar o óleo do câmbio que é câmbio automático, né? tem as luzes também que o parceiro disse que talvez uma luz de freio queimada pode acionar o modo de segurança tá? pra forçar o cara a arrumar então eu tô agendei ali na colina amanhã tô levando o passeio pra arrumar depois eu comento com vocês o que que é aí a gente tava conversando sobre o frete Brás com a rapaziada ali agora do grupo, cara eles compartilham umas coisas ali mesmo que, meu Deus do céu os caras comentando o frete tinha ali de não sei de onde não sei pra onde por cem pila outro colocou ali duas cobertas uma em Mauá a outra em Quatacatacacetuba aquela cidade de São Paulo ali com Mauá não sei o que Acetuba Caguacetuba sei lá o nome deixar em São José dos Pinhais cara 200 quilos queriam fazer 300 reais São Paulo Curitiba duas cobertas 200 quilos por 300 quilos é um absurdo a gente vinha conversando sobre isso mas é o famoso cada um sabe aonde o seu carro aperta eu disse ali num grupo pra eles, né? cada um sabe aonde o seu carro aperta cara então o carro vai ficar sempre apertado e uma hora vai estourar aí começa com um aqui eu vi cara fazendo frete já via abrindo na internet frete São Paulo Santa Catarina 1400 piva da onde isso meu povo do seu só ir pra retorninha até aceitava numa fiorina agora fazer um frete fechado dedicada para 1400 piva cara pelo amor de Deus não viajando na maionese quem faz isso mas enfim como eu disse cara eu não vejo expectativa nenhuma de melhora nessa cultura o que eu digo deixa o pessoal de frete braz vamos trabalhando aqui vamos colocando em prática o que a gente está compartilhando aqui todo dia a gente não depender disso deixa até o frete braz com uma luz para os insetos sabe quando o inseto vai na luz ele fica hipnotizado ele não consegue fazer outra coisa deixa lá deixa o frete braz lá e a gente vai furucando aqui do nosso jeitinho pegando aqui todo dia eu dou alguma dica algum macete para eles cada vez que um bota vir ele me lembra eu consegui um cliente consegui uma reunião consegui aqui uma cotação me dá uma moralzinha aqui eu consigo fazer a quanto aqui quanto é que dá tal então eu fico feliz demais e essa é a nossa pegada agora eu vou pegar mais uma carquinha eu tenho uma entrega ali na região de São Ludigero e vou depois pegar o guri para ir para a escola tarde eu vou para a praia vou ficar de pantão o que eu puder concentrar de manhã cara que aí eu venho trazer as crianças para a escola e levo no final de tarde entendeu eu volto com eles a noite fico na praia até o final de semana vou ficar fazendo essa jogadinha aí pelo menos até o final da semana que vem aí depois a gente cai de cabeça de volta aí aí está liberado inclusive para a Nordeste tudo porque não tem mais a do zero também então estou livre estou livre estou livre estou os caras falam no frete braço frete braço é isso frete braço é aquilo o cara frete braço na verdade não tem culpa cara o poupado é o Brasil velho o frete braço foi cagado assim como cagaram com a Uber a Uber tem ferramentas hoje que só existe no Brasil porque o brasileiro buram uma coisa e eles fazem outra buram outra coisa eles cortam aqui buram aqui eles cortam lá aí entra sindicato no meio entra prefeitura entra não sei quem fazem sindicato fazem movimento aí vai bagunçando o negócio a LX que vai vir devia ser golpe X porque aqui vai vir é um mural de classificados que nem tinha nos antigos jornais mas aí todo mundo bota o que quer então o que mais tem ali é golpe anúncio roubo a gente anunciando coisa que não tem tu vai lá ver tu é assaltado então a LX virou isso também mercado livre quantos golpes que tem de mercado livre então é um prazer ver o carro que o frete Brás é mais uma intenção foi boa os caras fazem umas ferramentas vai de controle e tal e o pior não é nem os golpes que golpe é golpe não adianta vagabundo é vagabundo o pior é são essas pseudo transportadoras que mandam frete pra um pra outro pegam aqui coletam lá pegam frete que nem era desses e sai por aí eu volto e meio tem gente que manda pra mim gente que eu não conheço acho que é inscrito do canal manda pra mim uns fretinhos aqui da minha região daqui a pouco chega um frete por 500 daqui a pouco chega o mesmo frete em outro por 400 daqui a pouco chega o mesmo frete por 350 daqui a pouco eu tô pagando pra pagar cobro frete Criciúma São Paulo tô cobrando 150 reais pra quem quiser levar daqui a pouco vai chegar isso aí tem cara que ele diz que é transportadora mas ele na verdade nem as cargas dele ele pega pega frete de frete Brás anuncia na transportadora dele aí ele consegue o frete aí ele repassa pra outra transportadora que botou o primeiro frete aí morde de 100 ali morde dos 50 ali morde dos 200 ali e assim vai indo assim vai indo tá certo dizem que quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro não vou dizer que não é verdade enquanto eu tô aqui dirigindo eu tô impedido de fazer mais dinheiro ok tento depender de tempo pra ganhar dinheiro aí eu tô aqui fazendo dinheiro eu tenho um frete pra São Paulo por exemplo e de volta eu não posso pegar mais nada porque eu sou um só né física né então se eu tiver no escritório repassando eu vou ganhando menos mas vou vou estendendo o problema é quando o nego se vicia muito nisso né só morder 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 e quando ele não tem estrutura pra isso ou se eu tenho clientes não se eu tenho meus clientes ah não eu sou saber que eu tenho minha carteira de clientes tem clientes legal não tô dando conta não posso viajar quebrei meu pé então eu vou colocar operações de terceiros nesses meus clientes então assim eu quero o carro motorista agora a documentação seguro mas é tudo comigo ok então é meus clientes tá eu vou passando eu vou terceirizando acontece muito isso também às vezes em moto frete também agora quando o cara começa a pegar frete que já tá público tá lá tá pendurado no frete braz começa a catar e repostar diminuindo o que já é ridículo de ruim cara aí daí esse coapse tá no transporte aí mas eu ainda sou um otimista cara eu sou um romântico transporte não para o Brasil é rodoviário por mais que digam que muda que vem isso que vem aquilo é claro que uma revolução vai vir aplicativos tu vai nas grandes cidades tu vai em São Paulo é a Lava Move pra cá é a Uber que evolucionou o táxi tu vê os surgimentos dos stream acabou a locadora e tal mas não adianta a necessidade de deslocamento físico é real e a gente tá aqui pra resolver isso e é claro trabalhar direitinho fazer o nosso não passar por cima de ninguém e é só o que a gente pede né trabalhar prosperar trazer o nosso pra dentro de casa poder dar o sustento pra nossas famílias é isso que a gente quer é isso que a gente vai brigar pra fazer e a gente vai compartilhando com vocês aqui tá bom gente hoje eu vou ficando por aqui uma ótima quarta-feira a todos um bons negócios vou dar atenção aqui agora pros Sabex membros pro pessoal a gente comenta conversa o dia todo eu fiquei semana passada um pouquinho mais ausente por conta da viagem pra Bahia né então eu vou compensar essa semana ali dando uma atenção legal pro pessoal quer fazer parte me chama no Arte tá bom gente esse vídeo é um oferecimento do JC do Johnny o cara que vai fazer a marca pra tua transportadora que é uma marca top bonita linda original te amo Johnny e meu parceiro amigo André do Motoboy de Elâmpago melhor empresa de motofrete de Floripa o cara que vai desenrolar tudo e entrega em Floripa então aqui eu sou Preciso de um adianto ali em Floripa chamo André que eu resolvo pra vocês bom gente eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tudo de bão ele tá gravando bando de comprador de rifa e tudo de bão